Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros e Editora Leal apresentam Aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais de Divaldo Franco por Diversos Espíritos Nos mais de 200 livros psicografados por Divaldo Franco de diversos autores espirituais, foram abordados cerca de 3.500 assuntos com valiosas e admiráveis reflexões e informações. Neste audiolivro, separamos os ensinamentos sobre os transtornos emocionais, seus aspectos psiquiátricos e espirituais, que valem como importantes subsídios para compreender esta problemática que sempre atormentou a humanidade. Requer atenção e reflexão o profundo conteúdo histórico, científico e médico deste audiolivro. Reunimos algumas dessas reflexões, que estavam esparsas em vários livros, e as dividimos por assunto, servindo como um indispensável guia de consulta para as pessoas interessadas nos aspectos médicos e espirituais desses problemas. Organizado por Washington Luiz Nogueira Fernandes Narrado por Camilo Brunelli Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você! E tenha uma boa história! Explicação introdutória Desde a mais remota antiguidade, são incontáveis os registros históricos de pessoas, algumas famosas, que manifestaram diferentes estágios de alterações emocionais, revelando-se como diferentes transtornos psíquicos, que somente há 200 anos começaram a ganhar nomenclatura médica. Alguns profissionais estudiosos dos problemas psiquiátricos não dão qualquer margem à introdução de aspectos espirituais na compreensão das patologias mentais que se lhes apresentam, pelo simples motivo de que não conhecem absolutamente nada sobre o assunto, apresentando uma atitude de total septicismo. Alguns outros, felizmente, mais prudentes, já estão procurando conhecer alguma coisa sobre o problema, a título de esclarecimento, sendo poucos os psiquiatras que têm instrução sobre ambos os aspectos da questão. Este livro, organizado considerando uma pesquisa nas várias obras mediúnicas psicografadas pelo médium Divaldo Pereira Franco, oferece subsídios para a compreensão dos vários aspectos médicos e espirituais envolvidos nessa área. Podemos adiantar que, em face da imperfeição do ser na sua marcha evolutiva, dificilmente haverá alguém na Terra que não apresente alguma alteração psíquica que se manifeste como transtorno emocional, de menor ou maior gravidade, e na maioria das vezes, passando totalmente despercebido das pessoas que com ela convivem e que não têm condições de identificar a patologia. Da mesma forma, tendo em vista que vivemos num universo de energias, algumas das quais inteligentes, constituídas pelos pensamentos e emoções das pessoas que já morreram, os desencarnados, dificilmente encontraremos alguém que não sofra a influência dessas mentes, que formam um mundo invisível. A conclusão é de que é praticamente impossível quem não receba inspiração ou influência espiritual, positiva ou negativa, a depender de seus gostos e pendores, estimulando-o e coadjuvando-o a atingir suas aspirações, mas preservados sempre o livre-arbítrio e a responsabilidade de cada um dos próprios atos. Assim, diante de qualquer problema psiquiátrico, nós, espíritas, reconhecemos três coisas importantes. Primeira, temos consciência de que existem os elementos orgânicos envolvidos com alterações do quimismo cerebral e que são possíveis de receber terapêutica medicamentosa, com resultados favoráveis no tratamento dos efeitos das patologias. Segundo, sempre haverá o aspecto de influência espiritual no caso, porque assim o é com relação a qualquer pessoa, e se alguma coisa conhecermos sobre a espiritualidade, poderemos muito ajudar os pacientes, servindo como um auxiliar na terapêutica acadêmica. Terceiro, para os que se interessam em compreender os motivos dos problemas, a reencarnação, pluralidade das existências, apresenta a chave que explica perfeitamente a causalidade de todas as coisas. Esses aspectos, longe de conflitarem ou se excluírem, completam-se e se auxiliam, todos contribuindo para o bem-estar do paciente. Portanto, a psiquiatria e o espiritismo são duas ciências, do corpo e da alma, que muito auxiliam o estado de saúde integral da criatura humana, e este livro vale como contribuição para ajudar na melhor compreensão da questão. São Paulo, março de 2003, por Washington Luiz Nogueira Fernandes. Transtornos Neuróticos Capítulo 1 Neuroses Carneiro de Campos Os expressivos e alarmantes índices da neurose na Terra funcionam como um veemente apelo ao nosso discernimento, ao exame das causas e suas consequências, com maior vigor do que até o momento tem merecido de cada um de nós. Relegada aos gabinetes especializados e a homens, tecnicamente armados pelo sacerdócio da medicina, A neurose vem colhendo, nas malhas da sua rede infeliz, surpreendente número de vítimas, ora avassalando o mundo civilizado e ameaçando a estabilidade da razão. Sociólogos conjeturam, psicólogos interrogam, teólogos meditam, psiquiatras, psicanalistas tentam penetrar-lhe as causas, e não obstante a metodologia de que se servem para a segura diagnose e o eficaz tratamento, a onda neurótica vem sendo incaustos e desavisados, cada vez mais se apresenta referta, avassalante e dominadora. Isso porque, no problema da neurose, em suas raízes profundas, se há que considerar de imediato o neurótico em si mesmo, não apenas no aspecto de réprobo, antes como ser vital, no conserto da comunidade em que se movimenta. Com etiologia complexa e profunda, essa enfermidade apirética vem merecendo cuidadosos estudos e debates, a fim de se localizarem os fatores que produzem as perturbações do sistema nervoso, considerando-se a falta de lesões anatômicas mais graves. Não obstante as divergências acadêmicas, Freud classificou-as em Verdadeiras, em que há desequilíbrios fisiológicos ao lado de perturbações meramente psicológicas, apesar de transitórias, e psiconeuroses, que são determinadas pelas fixações da infância em regressões inconscientes. No primeiro grupo, estão situadas as neuroses de ansiedade, a neurastênia, a hipocondria e as de ascendência traumática. Na segunda classe, aparecem as de ordem histérica, ansiosa, conversiva, os perturbantes estados obsessivos e convulsivos. Em tal complexidade, surgem as neuroses mistas com mais grave quadro de manifestação. Influenciando os fenômenos somáticos, expressam-se, não raro, com sintomologia estranha que desvia a atenção do médico e do paciente graças à força das síndromes que, para o último, assumem um caráter real, por serem as dores neuróticas semelhantes às de ordem física. Surgem medos, paralisias, movimentos desconexos, distúrbios múltiplos. Alguns estudiosos da questão reportam-se também taxativos aos fatores genéticos predisponentes. Outros se apoiam nos impositivos da sociedade, com as suas altas cargas de tensão. Alguns advertem sobre o tequinismo desesperador. Fala-se do resultado das poluições de vária ordem. Todavia, a quase totalidade se esquece da problemática espiral do alienado pela neurose. O neurótico é, antes, um espírito calceta em inadiável processo purificador, reencarnado para ressargir ou recambiado à reencarnação por necessidade premente de esquecer delitos e logo os reparar. A sua psicosfera impõe, nos implementos orgânicos, distonias e desarmonias que se refletirão mais tarde em forma de alienação, como decorrência do seu estado interior como espírito desajustado. É óbvio que o comportamento social, as frustrações infantis, as inseguranças da personalidade, as injunções de tempo e de lugar, os fatores familiares de diabitar, as constrições de ordem moral e econômica engedram as desarticulações neuróticas, porque conseguem limitar as aspirações do espírito fraco que não se consegue sobrepor a essas conjunturas para os cometimentos normais. Ainda nesse capítulo, deve-se considerar que a neurose é um campo amplo e variado, tendo-se em vista a consciência do problema pelo paciente e a sua falta de forças para a superação. A par desses fatores, ocorrem outros na esfera psicológica, quais os denominados parasitose espiritual, que transformando-se em calamitoso processo obsessivo de longo curso, em face de a vítima do passado converter-se em cobrador do presente, como consequência dos delitos perpetrados pelo delinquente, não são regularizados ante as soberanas leis da vida. Não se exteriorizam as síndromes da neurose, no caso, em tela, de início, senão quando ocorre a denominação obsessiva do hospedeiro sobre sua vítima. Indispensável que o olhar vigilante dos religiosos se volte para aqueles que padecem os primeiros sinais de distonia, norteando-os ao cultivo das disciplinas austeras e das virtudes cristãs, com que se armarão para uma libertação eficiente e real, terapêutica de resultado auspicioso para o reajustamento do espírito na vida orgânica e sua consequente experiência psíquica diante do processo de autorreparação dos impositivos kármicos. As técnicas da análise e a terapia medicamentosa conseguem, não raro, enquanto favorecem o espírito por um lado, danificar os tecidos mais sutis da organização psicológica, produzindo distonias de outra natureza que se irão manifestar de forma desastrosa no futuro, caso esses processos não recebam a contribuição espiritualista relevante. Por esse motivo, faz-se míster que uma religião capaz de adentrar-se no âmago do ser, como ocorre com o espiritismo, apresente recursos preventivos para a grande massa humana aturdida destes dias. Entretanto, esses conceitos verdadeiro compêndio de higiene mental já foram lecionados por Jesus e estão exarados no Sermão da Montanha, ora ratificados pelos textos que lhe recordam a existência entre nós, de que dão notícia os sobreviventes do túmulo e falam sobre a vida estuante do além. O neurótico é alguém rebelado contra si mesmo, insatisfeito no inconsciente e contra os outros revoltado. Instável faz-se agressivo. Desajustado permite-se sucumbir. Atônito entrega-se ao desalinho psíquico. Excitado deixa-se desvairar pela violência. Disciplinado, porém, pela moral cristã, adquire recursos para o autocontrole que irá funcionar no seu aparelho nervoso com auxílios que bloqueiam as reações do inconsciente, remanescentes das vidas passadas, impedindo que aquelas reações o arrojem no resvaladouro da neurose, pela desorganização das funções conscientes. Respeito ao dever, culto ao trabalho, edificação pelo pensamento, exercício de ações nobilitantes produzem no homem salutar metodologia de vida que o impede de tombar, que o levanta da queda, que o sustenta na caminhada. Missão relevante está reservada ao espiritismo, promover superior revolução social na Terra, modificando os conceitos ora vigentes sobre o homem, espírito eterno em viagem evolutiva, fazendo-o ver que, no fundo de toda problemática que afeta a criatura, está o pretérito espiritual do próprio ser que envolve ao ministério da reeducação, de ascensão, de dignidade pelo esforço pessoal que o credencia à paz, à plenitude, conscientizar, responsabilizar iluminar a mente humana, eis como apresentar-se eficiente método para estancar a avassaladora onda da neurose atual que, encontrando vazia de reservas morais à criatura humana, cada vez se torna pior, transformando a vida moderna em pandemônio e o homem, consequentemente, em servo do desequilíbrio dominador, desditoso. Capítulo 2 Causas profundas de transtornos neuróticos Joana de Ângeles Após acuradas observações e cuidadosas terapias no seu consultório, o eminente doutor Otto Rank estabeleceu, desde os anos 20 deste século, que o feto, a partir dos 5 a 6 meses, participa ativamente da vida da genitora, do mundo que o cerca, assim como daquilo que diz respeito ao pai. Ouve, sente, vê e percebe as ocorrências, sem, no entanto, a presença do próprio ego, que sempre direciona os fatos em razão da faculdade do discernimento. A tese, verdadeira em princípio, oferece subsídios ao conceito dos arquétipos junguianos, ao tempo que serviria de alicerce para a construção de muitos transtornos neuróticos que se apresentam na infância e nos diversos períodos da existência humana, como decorrência dos conflitos absorvidos e não elucidados que se insculpem no psiquismo em forma de tormentos, fobias, receios, frustrações, autodesprezo. Sentindo-se rejeitado, o ser em formação naturalmente recebe a descarga mental constante da mãe e a transforma em terrível pavor que se refletirá em conduta pessimista, temperamento arredio, pessoa indesejada. Quando se trata de feto com polaridade masculina e cujos pais anelam por uma filha, envolvendo o ser em formação nas cargas psíquicas da sua aspiração, certamente nele se criará um futuro conflito de sexualidade com um alto contingente de perturbação comportamental. O oposto igualmente é verdadeiro. Uma família turbulenta em volta do ser em desenvolvimento, surpreendido pela agressividade e violência generalizadas no ambiente, formará um psiquismo de insegurança. O terror a funas, a abismos, a esmagamentos, elucidada o nobre investigador, resultaria do parto no momento em que o ser atravessa o canal de nascimento. Receios que se derivaram da agressão sofrida pela palmada que faculta o choro, a entrada do ar nos pulmões, fixam-se-lhe nos painéis mentais em expressões de fobia social, de desagrado pela convivência interpessoal. Certamente, a psicanálise pareceria haver detectado as causas reais para muitos problemas comportamentais, aprofundasse mais a sonda investigadora na realidade do indivíduo e constataria que essas que foram detectadas ainda constituem efeitos das existências pretéritas, nas quais estão as verdadeiras razões profundas que impelem o espírito à reencarnação, produzindo tais circunstâncias perinatais que se definirão durante o seu desenvolvimento existencial, de modo a reabilitar-se, a reparar danos, a aprender como comportar-se. Desde o momento da concepção, o espírito passa a imprimir as moléculas do DNA às suas necessidades e heranças, estimulando os existentes códigos genéticos a desenvolverem os recursos propiciatórios à evolução, sejam de natureza orgânica, emocional ou psíquica, compondo os equipamentos que conformarão o edifício celular para a viagem terrestre. Os pais e familiares, igualmente, não são sucessos fortuitos obedecendo ao acaso, mas espíritos com os quais se identifica o reencarnante e em cujo programa de provações se encontram todos em cursos por ocorrências transatas. Pais afetuosos, irmãos gentis ou genitores perversos, indiferentes, agressivos, assim como família desajustada, que estabelecem os mecanismos próprios para o processo de crescimento moral e intelectual da criatura humana, provém do pretérito. Na raiz de todo e qualquer transtorno, encontramos a própria história passada do enfermo dando prosseguimento ao fenômeno da vida, que nunca cessa, agora em experiência por meio de novo corpo. Compreendendo que esses desafios neuróticos têm início na vida perinatal e que podem ser trabalhados pelos psicoterapeutas para tornar a existência dos seus pacientes mais amena e saudável, mediante o reconhecimento da reencarnação, poder-se-á erradicar-lhes as matrizes desencadeadoras, auxiliando-os a remorrerem, a completarem as existências malbaratadas, interrompidas, desagregadas. Além das técnicas acadêmicas de salutar efeito em muitos casos, as propostas de renovação moral, de ação dignificadora dos propósitos elevados de amar, do esforço para remover os obstáculos morais negativos que se apresentam como ressentimento, desprezo, ódio, insatisfação, constituem um mais ambicioso e legítimo processo de autoliberação. A psicoterapia espírita remonta aos acontecimentos que precedem a atual existência, despertando as fixações encravadas no inconsciente atual e passando a arquivar novos programas, cujos conteúdos emergirão à consciência oportunamente, liberando-a dos estados perturbadores. Naturalmente, sofrendo as consequências dos atos insanos que lhe pesam na economia moral, o ser, agindo de forma edificante, alterando os hábitos mentais e os tornando enobrecidos, grangeia méritos que anulam os compromissos prejudiciais, assim, se autoajudando e recuperando-se do interior para o exterior. Todo esse recurso de conscientização deverá contribuir para uma visão nova de gestação responsável, de paternidade consciente, da família bem constituída. O clã familiar é mais do que um conjunto de seres precedentes do mesmo grupo de genes, antes de constituírem um organismo coletivo de espíritos interligados pelos atos de reencarnações anteriores, com um programa bem definido para o transcorrer da existência física. Atraem-se os semelhantes nos mais diferentes níveis da vida. Ondas, substâncias, valores éticos, pensamentos, espíritos. Ninguém foge da consciência nem daquele com quem mantém vinculação espiritual, até o momento em que se libera dos liames que os identificam e os aprisionam uns aos outros. A vida fetal, que é o período ainda de semi-lucidez do reencarnante, é-lhe de alta importância para a trajetória humana. Nessa fase, como muito bem constatou o Dr. Otto Rank, o reencarnante participa dos acontecimentos do futuro lar, percebendo ser amado ou rejeitado, confundido ou desidentificado na família. À medida que o amor penetrar o ser humano e despertá-lo para as graves realidades da vida, as causas profundas do sofrimento serão atenuadas e superadas pela solidariedade e ternura. Em psicoterapia valiosa, como a que Jesus aplicou em todos quantos o buscaram. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau!